A Idade Média foi marcada pela implacável perseguição da Igreja Católica aos que pensavam e agiam diferente dos dogmas cristãos. Não havia liberdade para questionar, duvidar, criticar os assuntos referentes ao catolicismo. Muitas pessoas críticas aos dogmas impostos pela Igreja Católica foram julgados pelo Tribunal da Santa Inquisição, sendo condenados por heresia. As condenações por heresia variam desde os confiscos de bens, torturas, prisão perpétua e a condenação à morte na fogueira. O Tribunal do Santo Oficio, também chamado de Santa Inquisição, foi um tribunal formado pela Igreja Católica, responsável por investigar e condenar os acusados de práticas heréticas. Criado em 1229 pelo Papa Gregório IX, No vídeo de hoje, vamos conhecer um dos condenados à pena de morte pela Santa Inquisição. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações e vamos ao vídeo! Filippo Bruno nasceu em 1548 na cidade de Nola. Localizada na Itália, era filho único dos nobres Giovanni Bruno, Flaulisa Savolino. Aos 13 anos, a sua família encaminhou a um convento na cidade de Nápoles e passou a estudar humanidades, lógicas e dialéticas. Em 1566, antes de completar seus 18 anos, ingressou como noviço no convento dominicano de Santa Dominica Maggiore. Ingressou na Orde dos Pregadores, onde adotou o nome religioso de Giordano Bruno, em homenagem a seu tutor de metafísica. Passou a estudar filosofia aristotélica e teologia de São Tomás de Aquino. Com o passar do tempo, começou a adotar ideias controversas da época, como, por exemplo, a negação de qualquer imagem religiosa que não fosse o crucifixo. Em 1572, foi ordenado a padre e, em 1575, recebeu seu doutorado em teologia. Após 11 anos com os dominicanos, foi expulso da Ordem por desviar-se das doutrinas católicas, onde recebeu seu primeiro processo de excomungação, sob a acusação de jogar fora as imagens dos santos e a mostrar livros proibidos aos noviços e a ler textos proibidos do filósofo holandês Desidério Erasmo. Em fevereiro de 1576, aos 28 anos de idade, transferiu-se para o convento de Minerva, em Roma, para escapar das acusações de heresia. Não mudando a sua forma de pensar, após meses no convento, recebeu seu segundo processo de excomungação. Em abril de 1578, deixou a Itália, fugindo para Genebra, na Suíça, onde abandonou o hábito dominicano e converteu-se ao calvinismo, que logo foi excomungado da religião, por ter tido escrito artigos criticando um professor calvinista, onde acabou sendo preso e excluído da religião. Depois de passar por Lyon e Toulouse, e em 1581, mudou-se para Paris, onde foi professor da Universidade de Paris. Na época, tinha a proteção do rei Henrique III. Devido a conflitos religiosos, mudou-se para Inglaterra em 1583, onde permaneceu até 1585, sob proteção do embaixador francês, onde passou a lecionar em Oxford, após ser acusado de plagiar um trabalho de um colega, foi expulso da universidade, retornando para Paris no final de 1585. Nos períodos de 1580 a 1585, Giordano Bruno escreveu vários textos, artigos, livros sobre a teoria de Copérnico. Ele acreditava na teoria helocêntrica de Copérnico, na qual o Sol estava no centro do Universo e não a Terra, e que a Terra girava em torno do Sol, contrariando a teologia geocêntrica imposta pela Igreja, onde afirmava que a Terra era o centro de tudo. Ele afirmava que a Bíblia deveria ser seguida apenas por seus ensinamentos morais, para evitar contradições entre a religião e a ciência. Escreveu que o Universo era infinito e inacabado, ou seja, que não era uma obra perfeita de Deus. Teorias essas que iam de contramão de tudo que a Igreja Católica pregava e defendia. Em 1586, escreveu uma série de artigos insultando altos funcionários do governo, reiterando suas ideias a respeito do Universo. Devido às suas obras, teve que fugir de Paris para Praga, onde conseguiu uma doação do imperador, em troca de dar dedicatória ao imperador em suas obras. De Praga, foi para a Alemanha, na cidade de Helmster, e converteu-se ao luteranismo, onde, por divergência, foi excomungado pelo pastor da Igreja Luterana. Bruno ministrou aulas particulares, sendo conhecido como homem sem religião, foi expulso da cidade e passou a se hospedar no convento dominicano. Surpreendentemente, Bruno recebeu um convite de um veneziano, chamado Giovanni Moceningo, que ouviu a fama da sua memória eficaz e prodigiosa e o convidou para se hospedar em sua casa em troca de ensinamento da arte da memória. Giordano Bruno, durante um curto período, viveu em outras cidades, dedicando-se a escrever sobre cosmologia, física, magia e arte da memória. Em 1591, frustrado por não conseguir lecionar em uma universidade, por fim, aceitou em 1592 o convite de Moceningo, onde o alojou em sua casa em troca de aulas de memorização. No entanto, Moceningo traiu Giordano, entregando à Inquisição Veneziana, em março de 1592, sob acusação de heresia. Desta vez, Giordano estava disposto a se retratar. Argumentou que suas ideias eram filosofia e não teologia, portanto, não questionava o poder da igreja. Giordano iria ser solto pela Inquisição Veneziana, mas a notícia da sua prisão chegou a Roma, do qual solicitou a sua extradição, alegando que Giordano Bruno não era de Veneza e que já existia dois processos contra ele, um em Nápoles e outro em Roma. Processos esses que não estavam concluídos. E assim, em 27 de janeiro de 1593, tornou-se prisioneiro do Santo Ofício de San Domenico de Castelo. A Inquisição Romana durou sete anos para ser concluída. A igreja encontrava dificuldades em encontrar razões legítimas para condenar Giordano Bruno. O julgamento de Bruno foi supervisionado pelo Cardenal Belarmino, que exigiu uma retratação total e que Bruno negasse tudo o que pensava e pregava. Bruno recusou e pediu para apelar ao Papa Clemente VIII, Papa esse que foi a favor do veredito de culpado. Bruno foi condenado e culpado pelas acusações de recusar a confessar os seus crimes de heresia, incluindo ter opiniões contrárias à fé católica, sustentando opiniões errôneas sobre a trindade, encarnação e Cristo, transubstanciação, de lidar com magia e adivinhação, e por negar a virgindade de Maria, por defender que a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol. Tendo a condenação à morte na fogueira, em 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi queimado vivo na fogueira em Roma, no Campo de Fiore. No seu auge nos séculos XVI e XVII, estima-se que 100 mil pessoas foram mortas pela Inquisição, dentre elas mulheres e crianças. No local onde Giordano Bruno foi queimado, foi erguida uma estátua feita em sua homenagem em 1889. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo!